Direto para Brasília, com imagens de José Maria Trindade, que não conseguiu chegar ao Congresso Nacional porque está sem ônibus hoje em Brasília. É isso, José Maria? Bom dia! Pois é. Olha, o transporte público aqui em Brasília é muito complicado, sabe? É privatizado ou estatal aí? É privatizado. E tal, mas tudo que é privado é bom. É isso que eu gosto muito disso. Eu ouvi você falando aí de vários serviços que são privados que não funcionam. É o pessoal da Boa, não é aquele Constantino, que é dono também? Quem que é quebrou? Parte, parte. Wagner Canhado quebrou a empresa dele, quebrou a Viplan, que trabalhou muito tempo aqui em Brasília, dominou o transporte, né? E ganhou tanto dinheiro que acabou comprando a VASP e o Hotel Nacional, o tradicional hotel aqui. E agora foi a falência, porque perdeu as últimas concorrências e acabou, não trabalha mais. Mas o Constantino continua. É uma greve, eles dizem aqui que não será uma greve duradoura, talvez só hoje, porque houve atraso no repasse de recursos aí do governo federal. É, o Constantino já mandou matar vários, né? É uma boa pessoa, né? Ele já mandou matar... Ele vai só ordenando matar e não acontece nada com ele, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado certo. Ele, pois é, professor, é uma situação, a gente considera isso ainda um entulho, né? Da atividade empresarial e da política que está, aos poucos, saindo. Ele foi julgado e condenado, viu? Ele mandou matar um rapaz que invadiu uma garagem de ônibus dele, uma área particular. Vê se pode, ele não admitiu e mandou matar. Olha, professor, e eu queria... Bom dia, Vera. Bom dia, querido. Está começando a semana, vamos começar essa semana. É o seguinte, enquanto André Fufuca é o presidente da Câmara dos Deputados, a semana será vazia politicamente, porque o Rodrigo Maia vai para o Palácio do Planalto, presidente viajando, né? Então, os bastidores estão cheios aí de conversas sobre posições partidárias. A eleição será no ano que vem e ninguém sabe dizer com certeza, eu faço essa pergunta sempre, né? E ninguém tem certeza por qual partido vai concorrer no ano que vem. Haverá um troca-troca geral. Existe uma tendência de aprovar na reforma política ali uma janela, a tal janela da infidelidade, né? Onde os deputados poderão trocar de partido sem ter o mandato ameaçado. Sendo que hoje em dia já tem, né? Já pode seis meses antes, já encurtaram a janela, não é isso? A ideia é, exatamente, a ideia é encurtar essa janela da infidelidade agora na reforma política. E os partidos, Vera, estão a todo vapor aqui, cooptando, prometendo um sonho muito bonito nas eleições do ano que vem. O Podemos, eu fiquei sabendo agora que o Podemos vai atrair vários jogadores de futebol, inclusive pode ser que o Ronaldinho se filia ao Podemos, né? Já tem o Romário, o Marcelinho, então o Podemos... Só não pode ser do São Paulo, que o São Paulo não está podendo nada ultimamente, José. O Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho Gaúcho ou o Fenômeno? O Ronaldinho Gaúcho? O Gaúcho. Meu Deus, o empanho é na festa, o duro é ele deixar das festas para ser candidato, meu Deus do céu. Falam aqui por Brasília, viu? Ah, é? No Distrito Federal e a senadora. Eles fazem pesquisas, né? E se candidatam pelo Estado onde a aceitação for maior. Então, esta será a semana do André Fufuca na presidência e as articulações aí para esses partidos políticos que estão se reaglutinando e tentando, na verdade, a tal sobrevivência política, viu? Mas, José, só para fechar, a semana é morta, mas algum avanço com discussão sobre as reformas? Difícil, né? Até a reforma política, não só a Previdência. É, já se sabe que ninguém consegue 308 votos para aprovar o Distritão e muito menos aquele fundo público, né? Tem a ideia de passar na frente aquela emenda que foi aprovada na fase de comissão, que prevê o fim das coligações partidárias e a definição ali da federação partidária, que é mais ou menos como a coligação, né? Então, será sim uma semana esvaziada no Congresso Nacional. José Maria, bom trabalho, boa semana para você. Pois não, muito bom dia, bom dia a todos.